Pedro Miguel Cruz é mestre em visualização de informação e professor auxiliar dos cursos de Design e Multimídia da Universidade de Coimbra, em Portugal. Durante o doutorado, foi aluno visitante do MIT Sensible City Lab, em Boston. Em 2010, na cidade de Los Angeles, ganhou a competição Student Research, na SIGGRAPH, a maior conferência de computação gráfica do mundo. Seu trabalho também já fez parte da exposição Talk to Me, no MoMA, em Nova York. Pedro tornou-se uma referência para profissionais de Design e Arte Computacional, possuindo menções em vários livros da área. Olá, o meu nome é Pedro Miguel Cruz e vou ser palestrante no Interaction South America 2013, onde espero encontrar muita gente bacana de Design e de Interação. Na minha palestra, vou falar sobre trabalhos, onde eu tento mostrar grandes quantidades de informação, de forma inovadora, sobre assuntos com grande impacto, inclusive é social. Vemos-nos em Recife. Até breve! Tchau, tchau.